Eu abro todas as janelas da casa Eu deixo o sol iluminar o caminho Eu deixo a lua fazer sombra na sala E o vento bagunçar meu destino Eu vejo teu fantasma dentro do quarto Acendo a luz pra que você vá embora Te exorci enquanto eu calço os sapatos Vou sair e te tirar da memória Eu não acredito em você Errei, errei, não é, não é Eu não acredito em você Errei, errei, não é, não é Eu perco o sono, mas não perco o juízo Eu me mudei pro andar mais alto do mundo Eu posso ver toda a cidade lá fora Aqui dentro eu mudo sempre de assunto Eu pendurei os quadros pela parede Nada que lembre o teu sorriso absurdo Mas quando eu vejo teu olhar nos meus sonhos Eu me encontro e esqueço de tudo Eu não acredito em você Errei, errei, não é, não é Eu não acredito em você Errei, errei, não é, não é Eu não acredito em você Errei, 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 não é, não é Eu não acredito em você Errei, errei, não é, não é Eu não acredito em você Errei, 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 não é, não é Eu não acredito em você Errei, 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 não é, não é No way, no way No way, no way No way, no way, no way Errei, 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 não é